Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, é uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal tá crescendo porque você está me ajudando a crescer, deixe seu comentário, deixe seu like, é importante pra gente ter engajamento. Pedido feito aqui, previsões pra fevereiro de 2024. Olha, a título doméstico tá tudo bem, a título mundial e a título Brasil eu tô um pouquinho preocupada e espero que não aconteça o que eu estou prevendo aqui, tá? Então a gente tem, primeiro, já vou mandar, não vou segurar vocês aqui não, a gente tá passando em fevereiro por um trânsito chamado Forças Explosivas, Então a gente pode ter explosões em fevereiro, mais ou menos com Plutão aqui me preocupando, a gente pode ter consulados americanos sendo explodidos, invadidos, pontes caídas e a gente tem um sol no meio do céu. Esse sol no meio do céu, gente, meio do céu é emissora de TV, podemos ter invasões de emissoras aqui no Brasil ou no mundo, tá? Então a gente pode ter algum tipo de sequestro ou alguém querendo fazer alguma exigência e a pessoa vai tá falando, mandando notícia e vai entrar um cara, pode acontecer. Então peço encarecidamente que vocês reforcem a entrada das emissoras, que a gente pode ter algum maluco entrando ou algum tipo de pedido por conta de sequestro. Outro grau que me preocupa é o grau 2, que é bomba, né? E também alguma coisa com universidades, então são reflexos que me preocupam. Quanto a questões de alegria, de carnaval, de felicidade, isso não tá me preocupando, eu gravei inclusive um específico pro carnaval, carnaval não me preocupa. Embora questões de desabamento de terras, as terras que se soltam, as pedras que se soltam, é normal, a gente tá em período de chuva, é normal. Agora, as previsões de fevereiro me preocupam um pouquinho por causa desse trânsito chamado forças explosivas. Consulados americanos, por conta da história de Israel, consulados americanos, alguma coisa comissora de TV sendo invadida, pode acontecer. Então, Globo, SBT, Record, mantenham, tenham, redobrem atenção com seus funcionários na segurança. Atentem, observem com mais critério a segurança de vocês. Pode ser a título mundial? Também pode. Por exemplo, vislumbrei uma possibilidade de terremoto na Itália, pode acontecer aqui também. A título de Brasil, as previsões domésticas são boas, tá? Então, em fevereiro, a gente tem, por exemplo, a título doméstico, né? Nós temos, por exemplo, as pessoas que se identificam com as culturas afro-brasileiras, a títulos de religião, tá tudo bem. Então, você encontrando um lugar bom para centros espirituais pra você frequentar. Mas, infelizmente, ainda em fevereiro, podemos ter centros e terreiros destruídos. Eu tive o meu, né? Já contei essa história pra vocês. A gente tem um mau aspecto aqui, entre 4 a 11 de fevereiro, em tempos, talvez algum tempo seja destruído, né? Alguma pessoa com muito preconceito. Caso você queira trocar de carro, você pode fazer isso em 4, 5, até 25 de fevereiro. Na verdade, o mês inteiro tá em bom aspecto pra você trocar de carro, tá? Aproveitar esse não trabalhar do carnaval, você pode fazer. Quer aproveitar pra fazer uma plástica, uma cirurgia reparatória no carnaval? Pode fazer. Talvez um pouquinho de atrito com mãe e sogra aparece aqui também, nesse item 4. O que mais? Nascimentos de bebês aqui com toda tranquilidade. Querendo começar uma poupança, previdências, aplicações financeiras com bom resultado. Pinturas, reformas na tua casa, apartamento. Colocar pra vender em bom aspecto a partir de março. Usado muita coisa mediúnica, né? Deixa eu tomar um pouquinho d'água, peraí. Muita coisa mediúnica tá aparecendo. Será que vai ter alguma coisa de, eu não tô sabendo, algum congresso espiritual? Tá dando muita oração. O Brasil e o mundo orando. Mas não no carnaval. O carnaval já passou. Sete dias depois, cinco dias depois, o mundo inteiro orando. Acho que vai ter alguma coisa, não sei se é uma invasão de água, ou alguma coisa com água muito forte, chuvas torrenciais no mundo, ou alguma coisa de abertura, como se fosse um buraco abrindo. Um terremoto pode ser, tá? Espero que não. Não gosto de previsões catastróficas. Isso eu deixo pras minhas colegas aí dos tiktokers que... Uma fábrica de... Eu já falei isso num outro vídeo. A fábrica de catástrofes. Elas vivem fazendo essas previsões pra vocês darem like e se inscreverem nos canais, tá? Eu não sou fã disso. Mas, olha, na casa oito, eu tenho um touro em mau aspecto que reage em Itália. Em Sagittário. Será que é o Santo Papa com algum problema? Espero que não. Eu gosto dele. Vamos ver. Espero que não. Espero que ele fique bem. Pode ser aqui algum desabor com o Santo Papa sendo internado também, tá? Ok? Espero que não. Se você tem alguma mancha de pele, alguma ferida na cabeça, alguma, sabe? Parece uma espinha. Vai no dermato. Vamos tentar resolver isso. Promoções. Benfeitorias, melhoras no trabalho, promoções. Contratações, você conseguindo. Rusguinhas com a sua mãe. Aqui aparece a sua sogra. E está pensando em ter uma parceria societária com irmãos? Está tudo bem. Então, vamos lá. Eu tenho em Ares, guardando dinheiro. Quer aproveitar e dar um pulinho na Disney? Vamos lá, tá? Em touro, questões relacionadas à saúde. Tudo bem. Vamos cuidar um pouquinho da sua saúde mental? Procurando o neuro. Deixa eu voltar um pouquinho no Ares. Espera aí. O Ares está me dando Disney. Está pensando em ir morar em alguma cidade litorânea? Pode ir. Está pensando em fazer parcerias societárias com irmão? Pode fazer ou irmã. Tá? Era bom você praticar alguma coisa física, alguma coisa de academia. Touro. Cuidar da saúde mental. Está pensando em pedir demissão para começar a fazer alguma coisa própria? Pode. Gêmeos, voltando a estudar. Vamos trocar de carro? Vamos trocar. Vamos comprar uma casa? Pode comprar. Tá? Exatamente. Concurso público em bom aspecto. Volta a estudar. Câncer. Câncer. O câncer está dando uma dinâmica de... Cuidado com emagrecimento também, bulimias, essas coisas de botar o dedo na boca. Toma cuidado, tá? Esses emagrecimentos loucos aí, toma cuidado, tá bom? E frequentando algum lugar espiritual que eu fico mais tranquila. Tá? E doutorados, mestrados, pós-doutorados. Talvez saída do Brasil também em bom aspecto. Leão, rusgas, rusguetas, com mãe, com sogra. Tá? Enteadas, esposa de filho. Tá dando? Quer fazer uma cirurgia? Faz esticar a cara? Pode esticar. Botar aqueles negócios na cara? Botox? Pode fazer? Eu não pus botox. Quer pôr? Põe na cara. Pode pôr. Aqui, né? Que vocês põem. Aqui, pode pôr. Tá? Em Marte? Pode pôr, pode pôr, pode pôr. Marte na nove, tá tudo bem. Tá bom? Em virgem, namorados, noivos e maridos entrando na vida de vocês. Bom aspecto em fevereiro. Pode brincar, passear no carnaval. Carnaval tranquilo, tá? Tudo bonitinho. Pensando em estudar algo na área da saúde. Bom aspecto pra trabalhar no futuro. Librianos, guardando dinheiro. Vai entrar dinheiro. Vamos guardar. Para de gastar. Mostrar pros outros que tem dinheiro. Ninguém quer saber se você tem dinheiro. Guarda. Laca de ser bobo. Mudando pra uma casa maior. Se tem um quarto, vai pra dois. Quem tem dois, vai pra três. Quem tem três, vai pra quatro. Tá bom? Escorpião. Se trabalha na área da saúde, em bom aspecto. A aposentadoria saindo. E vendo coisas espirituais. ETs, gnomos, duendes, arturianos e essas coisas todas. Tá bom? O reptiliano, que vocês gostam tanto. Pode. Tá tudo bem. Peraí, deixa eu ver. Resolvendo IPTU. Documentação de casa. Precatórios, tá? Sagitário. Sagitário dando uma banana pra todo mundo. Conseguindo resolver os pepinos piores. E cidadania saindo. Quer estudar fora? Quer ir pra Europa? Pode ir. Vai lá. Urano acendendo, tá? Capricórnio. Capricórnio com peixes e Netuno. Netuno 11. Peraí. Capricórnio. Não, Capricórnio tá ótimo. Capricórnio sempre ganha dinheiro. Capricórnio é money. Capricórnio bem, com um decimal alto. Talvez tenha perda de alguém na família. Distante e longe. Quer mudar pro mar? Pode mudar. Carnaval também, bom aspecto. Aquário. Aquário inteligente pra cacete. Desculpa. Aquário inteligente. Aquário. Um bom grau. Estudando. Se libertando. Quer sair de um casamento opressivo? Mete o pé na porta e vai embora. Começa a vida do zero. Tá? Com Plutão em bom aspecto, tá bom? Peixes. Toma uma atitude, peixes. Para, larga a mão de ser boboca. Toma uma atitude. Ai, para. Um aspecto aqui, grau 14. Fica aí. Tua mãe te dominando, peixes. Vai morar sozinha. Você tem dinheiro. Para de sair da cola da tua mãe. Sua mãe vai estar com 100 anos. Você vai estar com 80. Não vai conhecer ninguém. Sai um pouco aí no carnaval pra conhecer um filho de Deus, tá? Certo? Combinado? Mas me preocupa. Consulados. Pontes que podem cair. Invasão de emissoras e explosivos. Atenção universidades. Bombas. Um grau 2 que me preocupa. Me preocupa. Ainda mais no grau 2 que é bomba. Me preocupa. Ou bomba lançada, arremessada. Consulados americanos no mundo. Me preocupa. Pontes caídas. Caindo no meio. Caída. Pumf. Caída. O carro tá passando assim. A ponte cai. Não a títulos domésticos. Mas a títulos grandiosos, tá? Não é a pontezinha lá da tua rua. É uma coisa mais internacional. Tá bom? O Brasil não tem nada. O Brasil... Eu falei num podcast do Vilelo. Eu falei. O Brasil é uma bênção. Ai, como é que você parte? Fala lá que o Brasil é uma bênção. Como vocês são ridículas. Eu vi um... Eu vi um... Tornado. Eu vi um tornado. Aliás, quem editou, editou muito bem. Eu vi um tornado dos Estados Unidos. Em seguida, apareceu uma praia de Fortaleza. Ah, pelo amor de Deus. Como eu amo o Brasil. Percebe? É isso. Como não amar o Brasil? Não é? Gente, é isso. Previsões de fevereiro de 2024. Tudo bem. A título internacional. Tá me preocupando muito. Itália com talvez terremoto. Me preocupa. Invasão de emissoras. Invasão. Consulado. E pontes caindo. Caindo, sendo implodidas. Tá bom? Mas, ó. Esse grau de forças implodidas. As forças explosivas. Você começando a tomar novas iniciativas. Você vai passar por alguns obstáculos até maio. Normal. Bobagem. Eu passo todo dia. Tô viva. Para de pensar pequeno. Ai, como vocês... Mulher pensa tão pequeno. Homem pensa grande. Mulher pensa muito pequeno. Uma vez eu fiz um atendimento para uma moça. E falei para ela. Tô vendo você mexendo com cabelo. Sei lá. Ah, eu vou ser transista? Não nada contra transista. Mas o mapa via ela exportando, importando cabelo. Sabe? Nada contra transista. Inclusive, eu transei o meu há uns 10 anos. Ficou lindo. Mas ela já tinha uma empresa de exportação e importação. Percebe? Ela já tinha uma empresa. Eu só falei para ela migrar para a área de perucas e tal. Pô, ela tinha. Ela tinha, acho que, 30 funcionários. Aí, ela para e fala. Ah, eu vou ser transista. Não, mulher. Você é uma empresária com 30 funcionários. Você vai comprar e vender perucas. Era uma coisa até com um grau de medicina. Pô, como é que uma empresária pergunta se você vai ser transista? Pelo amor de Deus. Vocês entenderam o que eu quis falar, né? Não é que eu estou desmerecendo a transista. A mulher tem 30 funcionários. Não é que ela vai ser transista. Então, vocês pensam pequeno. O homem não pensa. O homem pensa grande. Tá? O mapa vê crescimento. E tomem cuidado com, ó. Está dando um grau aqui. É, em... Bem no finalzinho de fevereiro. Golpe, tá? Então, esses tontos que caem. MSN, não. Como é que é? Eu nem vejo no meu celular. Eu nem aperto lá. Nem vou. Aquele lá que recebe a mensagem. SMS. Eu nem vou. Aperte aqui para ganhar um pré. Ah, eu não. Eu ia falar o palavrão. Pô, gente. Vocês são tontos. Não aperta lá, né? Ai, como vocês são bobos. Eu vejo tanto cliente meu caindo em golpe assim. Não caiam. Principalmente no final do mês. Tá bom? Fiquem com Deus. Namastê. Gratidão. Por um fevereiro abençoado. Gratidão.